Olá, meu nome é Ana Paula Brasil, eu sou artista tétil especializada em arte-quilt e eu estou aqui no Festival de Wilson de 2017 com uma brasileira premiada dando um super orgulho para a gente, que é a Fábia Diniz. Tudo bom, Fábia? Tudo, Paula. Tudo jovem. Fala para a gente um pouquinho como foi receber esta notícia que eu vi no teu Facebook que foi muito emocionante, mas eu queria que você dividisse um pouquinho com o público. Então, assim, a princípio eu fui fazendo a peça e conforme a peça foi ficando pronta eu senti assim, nossa, acho que se ficar o que eu estou imaginando vai ficar muito legal. Eu vou arriscar isso. Legal. Modesta. Isso. Aí eu vi o prazo, tudo, dava tempo, aí eu falei, vou experimentar. Quando veio a primeira mensagem deles falando que tinha sido aceito já, falei, não, que legal. Mandei, aí quando veio, que eu era finalista, aí para mim já foi tudo, né? Porque sendo finalista eu já sabia que ele estaria exposto, isso daí já é uma satisfação muito grande para a gente que faz os trabalhos, né? Exato. E mais um pouco para frente veio a notícia de que ele seria um dos premiados e eu só não sabia se era o primeiro, o segundo e o terceiro. Nossa, aí eu fiquei doida, o coração pulando, falei, ai meu Deus, como é que foi? E essa parte do primeiro, o segundo e o terceiro você só sabe na hora ou você sabe na hora? Inclusive, assim, eu fiquei muito, eu já, eu estava tranquila tudo porque antes de vir para cá eu tive que entregar muitos trabalhos, então a cabeça estava ocupada com outras coisas, né? e vim para cá, é tudo diferente, é a feira, aquela coisa, você não se liga. É a primeira vez que você veio? É a primeira vez que eu veio para isso. Olha, gente, primeira vez e olha aqui, ó, primeiro lugar. Primeiro lugar. Aí no dia da premiação, a hora que eu fiquei pronta para vir aqui para o Palmeiras, aí começou a dar tremedeira. Ah, imagina o teu coração. Mas assim, eu estava tranquila, achando que eu pegaria o terceiro lugar para mim estaria muito bom. Eu jamais esperava que eu ia ser o primeiro, porque a hora que eu sentei, ó, isso fica entre a gente, tá? Ó, só para vocês, hein? Eu estava, eu sentei, do meu lado estava a espanhola, que foi o segundo, e atrás de mim estava a jiponesa, que ela é uma graça, ela sempre me cumprimenta e tudo. Quando eu vi, eu falei, ah, tranquila, eu sou o terceiro, é o primeiro, o segundo, é o segundo. Aí foi chamando, quando eu vi que chamou o terceiro, chamou o segundo, eu falei, não é possível, eu acho que erraram, mandaram e-mail errado, não sou eu. Mas quando ela falou primeiro, realmente a emoção é... É muito grande. E você estava falando a princípio que quando você começou a fazer, você não tinha o intuito de enviar aqui para o festival, você estava fazendo ele por conta, ou pensou em algum evento. É, a Ana fala assim, nos últimos anos eu tenho feito muito filtro para os clientes. Então, inclusive, eu te indico para muitas das minhas alunas que têm dificuldade para criutar os rostos, e você está sempre criutando coisas para as minhas alunas, né? E eu estou sempre assim, com a agenda muito cheia, então não dá tempo de você levantar a cabeça e pensar assim, vou fazer uma coisa para mim, vai lá. Só que assim, no final do ano eu falei, eu vou organizar a minha agenda de forma que eu deixo um dia da semana para ver se eu faço um trabalho meu. E aí eu comecei a desenhando, a fazendo, eu queria, na princípio, fazer uma peça para ficar lá em casa, minha, nada assim, especial, né? E a coisa foi indo, foi tomando rosto, você começa a desenhar, você começa a criar... Você é que fez os desenhos. Eu que fiz os desenhos. Então, você começa a fazer tudo aquilo, aí chegou uma hora que eu parei, olha assim, nossa, o que eu estou imaginando, se eu conseguir botar tudo isso no tecido, eu acho que vai ficar muito bom e eu vou arriscar com isso. E porque assim, a viagem para Rio de Janeiro já era uma coisa... Já era programada. Eu vinha de qualquer maneira. E eu pensei assim, já pensou que legal, se eu estiver lá andando e podem ver o pai da pendurada em algum canto, né? Mas foi a partir daí. Então agora eu vou mostrar um pouco dos detalhes da obra. E você fala um pouquinho do teu processo criativo. Então, é... Por onde você começou? Assim, a parte mais demorada foi a parte do desenho em si. Porque isso tudo eu primeiro desenhei num papel. Qual é o seu background? Você é artista plástica? Eu sou dentista. Por isso que você fez uma obra branca? Não, não, mas por ser um gold cloth, né? Eu acho branco uma coisa tão delicada, tão fina, eu não sei, eu gosto muito do branco. Assim, mesmo que eu pegasse um tecido de outra cor, talvez não... Parece que o branco chama mais, né? Verdade. Aí assim, a parte mais demorada foi riscar tudo isso. Eu comecei assim, a partir de uma sulfite, desenhando uma árvore. Então eu queria fazer uma árvore que tivesse coisas na árvore, que contasse uma história. E daí eu precisava passar da sulfite com um papel grande. Fui na papelaria. O que eu achei lá era um flipchart. Era o maior papel que tinha. Aí eu comprei o flipchart, emendei quatro folhas de flipchart. E ali eu falei, o meu trabalho vai ser desse tamanho. Então a partir dali eu comecei, eu quadriculei o flipchart e transferi a árvore. E depois comecei a botar personagens. Os elementos de destaque. E aí eu escolhi a Alice pelo seguinte, a Alice é uma história mais adulta, ela conta um questionamento, um amadurecimento, que no fundo tinha a ver comigo, com a minha história de vida, de processo de estágio, assim, como quilter, né? Eu queria botar esse amadurecimento. E aí eu fui colocando personagens. Há quanto tempo você quilta? Ah, já faz um tempinho, viu? Eu dei muito tempo, eu dei aula de pet. Eu já passei por vários estágios desse nosso meio, né? Ok. Mas depois que eu mudei para Sorocaba, que eu fiquei mais com o quilting, porque como eu fui pra lá e não conhecia ninguém na cidade, eu comecei a pegar o quilte dos trabalhos para fazer em casa. Entendi. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Isso aí, quer dizer, já tem três anos que eu estou lá, né? Então foi rodando. Então, voltando ao teu processo criativo, você escolheu a Alice por causa dessa... Mas por causa dessa história, seria um tema mais adulto. E aí eu peguei o livro, eu li o livro, assisti o filme, pesquisei tudo sobre o autor. E fui pegando todos os elementos que continham na história. E anotei tudo, falei, bom, eu tenho que botar isso, eu tenho que botar um bulho, eu tenho que botar o relógio, eu tenho que botar a chave. E eu fui, aí eu falei, vou encaixar aqui. Porque se você perceber, o fundo é todo rebaixado. Eu percebi, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim. Foi o teu crit de preenchimento. De preenchimento. Foi ser esse rebaixado num crit reto simples. E sem régua, sem nada. O que que eu fazia? De vez em quando eu riscava uma linha reta, só pra mim não perder a orientação e não distorcer. E aí eu pensei assim, eu vou ter que fazer muito preenchimento. Então quanto mais figuras eu colocar, menos preenchimento. O preenchimento você vai fazer, olha que garota inteligente. Foi mais ou menos por aí. Porque tecnicamente, quando eu vi o teu trabalho, justamente eu tava observando, assim, que com esse preenchimento que você fez, você não teve problema de encolhimento, nem de ranhuras, né? Então, eu trabalhei com uma manta, eu usei só coisa nacional. O tecido é nacional, a manta é nacional. Nacional brasileiro? Brasileiro. Linha, porque, assim, lá a gente não tem a facilidade de comprar. E eu queria, assim, eu não sabia se aquilo ia dar certo. Então você usou uma já de 100? Não, eu usei uma âmbar 200. A âmbar 200? A âmbar, ela é muito estável. Eu não botei nem duas mantas. Às vezes, quando é painel, eu costumo botar uma segunda manta pra dar uma estrutura. Mas nesse, eu fui só com ela. Olha, gente, que máximo. Ela tá dando uma aula pra vocês aqui, hein? E, assim, antes de pegar ele, eu fiz várias amostras. Eu tentei vários preenchimentos. Eu vi aquilo que ia se encaixar. No começo, a minha ideia era fazer esse fundo de uma linha de outra cor. Pra quando você olhasse de longe, parecia que era a aplicação. Mas aí eu falei, não. Eu vou só mudar um tonzinho de branco. Eu peguei um off-white, uma coisinha mínima. E fui nessa... É porque o outro branco, ele tem um brilhinho, né? Ele é um prateado. É, o tecido, ele é um... Ah, sim. Eu usei uma pra contornar tudo. Ela é quase um prata. Não é uma linha metálica. Não é metálica. Não, é uma trilobal. Mas que você olha, assim, ela tem um tom de cinza. Também nacional. Tudo nacional. Olha que bacana isso. Aí eu falei, agora vai. Então, eu fiz todo esse centro primeiro. Pra depois pensar o que eu ia botar pra fora. Eu queria que fosse tipo uma janela. E aí tem a história das rosas brancas, rosas vermelhas. Exato. Eu falei, vai ter que entrar rosa em algum lugar. Eu já ia te perguntar, né? Se a rosa era justamente a rosa da dama de copa, né? Isso, então. Porque tem as duas que brigam lá. A vermelha e a branca. Então, eu falei, vai, eu vou ter que botar a rosa. A branca ganhou no cuilt. Bom, querida. Meus parabéns. Muito obrigada por esse momento de dividir tudo isso que você dividiu aqui conosco. Foi uma super aula pra quem tá assistindo. Ah, que legal. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Meus parabéns. Você deixou a gente super honrada. E com orgulho imenso, mais uma vez, de ser brasileira aqui em Houston. Obrigada. Eu que agradeço. Eu tô assim, super feliz. Eu falo assim que eu tô até com dor aqui de tanto que eu trago. De tanto que eu rio. De tanto que eu rio. De tanto que eu rio. Eu tô rindo, peito bobo. De graça, né? Eu adoro já rio. Parabéns. É muito bom. É muito bom. Mais uma vez. O nome da obra? Seria Adventures in Wonderland. Ok. Seria as aventuras do País das Maravilhas, né? E assim, eu deixo aqui pra todos que estão assistindo. Gente, arregaça a manga. Faz um trabalho. E manda pra cá. A gente tem que perder esse medo. E vamos arriscar. Você vê, arrisquei. Tô aqui. Então, não é impossível. E aí, o que eu falo também é o seguinte. Tem uma frase do livro da Alice que fala assim. Que pra você atingir o impossível, você tem que acreditar que é possível. Nossa, eu fiquei arrepiada, gente. Então, é o que eu falo com você. Tem muitas passagens do livro que parece que traduz tudo o que aconteceu comigo esse ano. É impressionante. Olha, que incrível. Que incrível. E aí, eu falo, esse trabalho tem uma energia tão legal, tão boa. E eu gostei tanto de fazer. A gente vê isso nos seus olhos, Fábia. Ai, que bom. Parabéns, querida. Obrigada, Napa. Mas parabéns de todo o coração. Um beijo enorme pra você. Beijo para todos.